Na verdade, no meu caso, eu comecei a fazer arte desde menino e nunca fiz outra coisa, porque na sequência já fui para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belas Artes, lá fiz o vestibular e ali fiquei e a minha vida foi sendo fundamentada, baseada na escola. Depois houve o problema político de 68, 69, 70, aquela época dramática, que a escola mais ou menos era num lugar onde era o campo de batalha, basicamente, no Rio de Janeiro. Depois houve o problema político, nós tivemos que todos se dispersar, etc. Acabei passando por São Paulo e continuei. Então, basicamente, eu decidi minha vida através de uma... não foi uma coisa que eu tive escolha. Mas a arte é um campo que eu imagino que depois ficou muito mais fácil de escolher, porque é um trabalho muito agradável. não é como antigamente, que nós tínhamos mais dificuldade, até pouco tempo, uma certa dificuldade de sobrevida. E, hoje em dia, eu não sinto muito isso. Eu sinto que existe uma série de coisas importantes onde o jovem artista pode desenvolver, e são áreas muito bem-sucedidas, porque as artes práticas se dividiram em várias razões modernas e contemporâneas, onde entra esculturas, elementos de estudos de design, de desenho gráfico, publicidade. Então, e a arte, ela está meio espalhada em vários sentidos. Então, eu não sei como deve ser hoje, mas eu acho que é muito mais fácil a escolha. Eu não tive esse problema de escolha, mas, provavelmente, a escolha hoje é mais razoável, menos traumática, devido a essa qualidade de quantidade, de possibilidade que você vê. Inclusive, até na vida do artista, do artista que escolhe a pintura ou o trabalho conceitual, ele tem muito mais campo de trabalho, campo de atividade. Não é uma escolha, hoje, difícil de fazer, a não ser que você não goste mesmo. Como matemática, estudar matemática, muita gente tinha dificuldade, tem outras pessoas que adoram. Aquele drama de processo de escolha de trabalho é uma fase difícil na vida de qualquer estudante. Isso realmente existe, ou existiu, eu hoje não tenho muita noção. E aí E aí E aí E aí E aí